Juvenal, o repórter. Oferecimento, Esporte Carlos, a emoção do esporte, a mais completa loja de material esportivo da cidade. Mais uma grande apreensão de drogas na região do Renascença, dessa vez na Vila Ceará. Foi preso o Antônio Anselmo Ferreira. Esse elemento já estava também sendo investigado. A polícia chegou e localizou, você pode observar nas imagens, muita droga, tijolos de maconha, crack, maconha, droga também já pronta para ser comercializada. E a polícia também já estava no encalço desse elemento do Antônio Anselmo. No momento da prisão em flagrante, Nonato, ele apenas alegou que tinha alugado a casa para uma pessoa esconder, guardar a droga, o que não justifica para a polícia. Exato. A gente já vinha monitorando ele, como é uma vilazinha pequena, muitas denúncias aqui sobre o tráfico de droga lá. E, segundo ele, informa que alugou a casa que estava desempregado, alugou a casa por R$ 50,00 por semana para guardar essa droga. Mesmo assim não justifica, não. Mas ele sabia que a droga seria guardada, pelo menos isso que ele diz. Exato. Ele sabia que ia guardar a droga dele ali, mas ele disse que alugou porque estava passando necessidade para dar para os meus filhos. Mas, além de alugar a casa, ele traficava também. E não convence a polícia esse negócio de aluguel? Não, não convence não. Aí cabe só o juiz se convencer ou não. Porque a polícia não convence não. Até porque, quando a polícia chegou, ele estava e a droga também na residência. Estava, estava com a droga no bolso, despachando. Quando nós chegamos lá, que demos o bote lá na residência dele, além de uma boa quantidade dele que ele tinha nos bolsos, nós encontramos no fundo do quintal esses tijolos enterrados. Uma boa quantidade. Isso é porque a casa estava com três dias que já estavam vendendo. E aí, apensou a quantidade de droga que ele guardou. Por essa delegacia, é a primeira vez que ele cai? É. Por essa delegacia, sim. A gente já vinha investigando, havia várias denúncias, mas por essa delegacia é a primeira vez. A polícia vai continuar investigando, quer dizer, em menos de sete, dez, sete horas, vocês estouraram duas bocas de fumo próximas uma das outras, né? Exato. Inclusive, a pessoa que abastece ele, nós estamos monitorando, vamos ver se a gente consegue dar o bote. Que esse que é o traficante. Esse é um povo coitado que, infelizmente, cai na onda do traficante. Fomos dar o bote nele lá, mas não conseguimos. Mas é questão de tempo, a polícia é assim mesmo. Ele escorre, a gente corre atrás. Vocês acreditam até, você, o chefe de investigação, sua equipe aqui, a delegada, de que ele também estaria comprando drogas daquela vovozinha que nós mostramos agora há pouco? Exato. Inclusive, no próprio depoimento, ele disse que já comprou droga, comprava também. Além de guardar a maconha, ele comprava o craque na mão da vovozinha. Porque a vovozinha não vende maconha, só vende craque. Então, cada comerciante no seu ramo. Tem uns que vendem craque, outros que vendem maconha. Como o outro fornecedor não vendia craque, ele passava a comprar na vovozinha para revender também. Tá certo. Obrigado mais uma vez à equipe aqui da 24ª Delegacia. Aí está o Antônio Anselmo. Vocês estão vendo ele aí. Está preso. Claro que não justifica dizer que alugou, que estava guardando, que estava escondendo. Ele foi flagrado. Está à disposição da Justiça, não é? É mais um tirado de circulação. E a região Sudeste, em especial aqui a região do Grande Renascença, vai ter sossego aí por um bom tempo. Juvenal, o repórter. Oferecimento. Carlos Magazine, malas, bolsas e artigos esportivos em geral.